Oi, pessoal! Aqui é a Fabi Borguerese, da Le Monte Coloret, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vocês sabem que eu não gosto muito de expor a minha vida pessoal, mas eu quero falar de um assunto que é totalmente pessoal. A gente tá em outubro, né? Eu estou de rosa, em homenagem a outubro rosa. Já estamos no meio de outubro, mas só consegui vir falar disso agora, porque justamente eu estava passando por umas preocupações graves em relação à saúde. E eu quero falar pra vocês hoje da importância de cuidar da saúde e de fazer os exames. Bom, acho que a maioria não sabe que a minha mãe faleceu de câncer de mama há 11 anos atrás. E, obviamente, foi muito dolorido pra toda a família. Além disso, também me gerou um trauma em mim e na minha irmã de fazer exame, né? Então, aquele receio de adiar os exames, em vez de fazer todo ano, faz a cada dois anos, a cada três. E eu sempre achei que esse receio era uma coisa minha, da minha família, né? E descobri que tem muitas amigas, clientes, alunas, muita gente que eu conversei, conversei várias mulheres me contando que também não fazem o exame anualmente e que também têm medo. Porque, infelizmente, o câncer está cada vez mais comum. Então, é muito comum que alguém tenha tido algum caso na família. E eu até entendo esse receio, porque eu também fiz isso por muito tempo, né? Quando a gente não faz o exame e não vê o resultado, se a doença está lá, ela vai continuar lá. A única coisa é que a gente vai ver tarde demais pra tratar. O câncer de mama, ele tem uma cura muito alta. E o aumento de chance se dá quando a gente faz o exame a tempo e consegue descobrir no começo. Outra coisa que eu acho muito importante falar é que o câncer, ele está menos atrelado à genética e muito mais ao estilo de vida. Então, a gente tem que falar sobre ser mulher. E eu não estou falando de mim, de uma amiga, da minha irmã. Eu estou falando da grande maioria das mulheres que eu conheço. Geralmente, a mulher dá conta dos filhos, dá conta das amigas, dá conta da casa, dá conta do marido. Coloca o trabalho em primeiro lugar, mas não dá conta de si mesma. Não cuida da saúde, não tem o lazer, se coloca em último lugar, né? Eu acho que você que é mulher deve estar muito se reconhecendo nesse assunto. E eu, como todas as outras, fiz isso por muito tempo, né? Então, quando eu parei pra dar uma olhada na minha saúde, tomei coragem pra fazer o exame, tava tudo um caos. Porque todo mundo tinha vez, menos eu. A alimentação horrível, sem tempo pra atividade física, lazer nenhum, é trabalho, filho, casa, a minha vida social é muito mais dos meus filhos. Mas, a verdade é, que se você não para pra descansar, se você não tem esse tempo pra você, a sua saúde pode te parar lá na frente. E eu percebi isso da maneira mais difícil possível. Deu tudo ok na minha mamografia, mas eu tive uma suspeita grave em relação à minha cabeça. Então, eu tive que fazer uma ressonância. E foram 15 dias entre fazer a ressonância e ter esse resultado de muito estresse. Enfrentei todos os meus demônios. E aí, eu repensei muita coisa. O jeito, a maneira como eu tava lidando com tudo isso, né? E eu vi que é uma coisa muito, muito comum. Conversando com outras pessoas, né? Que me apoiaram bastante nesse percurso. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Me expor, expor a minha vida pra fazer esse alerta. São dois alertas, na verdade, né? O primeiro é, não deixem de fazer os exames. É muito importante. É aí que a gente consegue se prevenir. E o segundo alerta é, cuidem de vocês. Digam mais não. Não se sintam culpadas por tirar um tempo pra vocês. Pra fazer alguma coisa que vocês gostem. Não deixem de cuidar da saúde de si mesmo, né? Não adianta querer abraçar o mundo. Porque alguma hora, se você não parar pra se cuidar. Cuidar da sua saúde mental. Cuidar da sua saúde física. Você pode ser parada lá na frente. E aí, sim, você pode faltar com seus filhos, né? Com seus clientes. E era esse o recado. Eu espero que eu tenha plantado uma sementinha. Eu espero que muita gente que tá aí com medo de fazer o exame. E crie coragem. Porque a sensação de tá com tudo em dia é maravilhosa, né? É um super alívio. Esse era o meu recado hoje. Eu espero que vocês comecem a cuidar de vocês. Um beijão e até!